Ah, um bilhete? Objeto temporariamente transferido durante a reforma. Agora encontra-se na prateleira 1018.2 barra E. Bob Esponja! 1018.2 barra E. Outro bilhete? Ups! Eu disse 1018.2 barra E. O certo é 2019.3 barra M. Desculpe. Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja, espera! O que você fez com a minha? Bob Esponja, eu não gosto de brincadeiras. Onde é que eu estou? Que lugar é esse? A minha clarineta! O que? Ei, volta! Eu preciso da minha clarineta! Volta! Onde você está? Bob Esponja! Sou um zelador da floresta da corneta. Diga o que você veio fazer. Não, eu só estou procurando a minha clarineta. A sua clarineta? É, a minha clarineta. Da qual eu sou o orgulhoso dono. Acontece que clarineta não tem donos. Por que não me diz o verdadeiro motivo da sua vida? Está me chamando de mentiroso? Não estou gostando nada do seu dom. Eu sinto muito. Eu não pretendia ofender você. Este é um lugar sagrado. Onde as clarinetas podem viver sem perseguição. Você tem que aprender a respeitar. Eu aprendi a respeitar. Não acredito em você. Não se mexa, seu danado. Agora eu te pego. Cadê? Bob Esponja? Bob Esponja! Bob Esponja! Você ganhou! Ganhei! Ganhei! Ei, o que você está fazendo aqui?